Bom, estamos exatamente agora no sul de Tirolo, aqui nas Dolomitas, para vocês verem essa paisagem lindíssima, que é um patrimônio também da Unesco. Olha aqui, olha, que coisa linda. Nós estamos no caminho de Veneza, e chegamos aqui nessa parte, entre a cidade de Toblar e a cidade de Cotina, é mais ou menos isso, mas estamos mais perto de Toblar aqui. E aqui nós temos essa visão maravilhosa das Dolomitas, que é essa formação rochosa que nós encontramos aqui, nessas montanhas lindas. Olha que paisagem. Nós vamos fazer também uma filmagem de lá de cima, para podermos acompanhar a diferença da visão de lá de cima para a visão aqui de baixo. Ali está o Michel, e lá na frente está a Petra, e também no carro que nós estamos viajando. Então, para a gente ter uma localização melhor, olha aqui o nosso caminho, Veneza, estamos indo para Veneza, e estamos aqui, nessa cidade de Toblar. Bom, um abraço e até a próxima filmagem. Fique aí com essa imagem linda. Olha aqui a placa que eu falei, aqui é um, como eu disse, um parque, uma área de preservação da natureza. Bom, vamos embora, como eu já falei para vocês, um abraço e até a próxima filmagem.